Volte de Bray Vira o time inteiro, volte de Bray Olha a humilhação Deixa o zagueiro com a bunda no chão Deixa o volante com a bunda no chão Deixa o goleiro com a bunda no chão Deixa a geral com o bumbum no chão Não tem quem me acompanhe Faço a sua jordia louca O bruxo vai dibrar Dibrar de um leve ouça Quem quer dançar o Aê Então levanta a mão Leva a caneta, corte elástico e fica no chão Chegou o rei do Dibri Quer que tá me marcando? Vem aqui com o Ronaldinho Quero te ver dançando Fazendo gol de bicicleta Eu sou tipo Alejo Contra o Real fui aplaudido pelo estádio inteiro Olha só mais um coitado Volte de Bray Meu irmão não tem saída Volte de Bray Pode vir o time inteiro Volte de Bray Iê, 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 iê Olha só mais um coitado Volte de Bray Meu irmão não tem saída Volte de Bray Pode vir o time inteiro Volte de Bray Se vir é de prima Vai quebrar a cara Chegou de primeira Leva a caneta Depois de uns cortes Dá uma desanimada Nossa, olha isso Depois de uns cortes Dá uma desanimada Ainda tá procurando Não entendeu nada Então para Já pode voltar pra casa Se me marca Vai tomar uma bagunçada Você tá achando Que vai matar a jogada Faça direto Feito touro de tourada E já deitou na grama Daqui a pouco vai dormir Pega esse lençol Porque faz um triozinho É que vai entortando Vai pedalando Vai canetando Os manos soltando a bomba Eu só escuto a pancada Pancada, cada, 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 cada Pancada, cada, 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 cada Beleza, goleiro quer pegar Só que ele não vai ver nada Se quiser pode ir Que esse pomba é sem asa Melhor dá espaço pra eles Porque a potência é braba Pau lado, 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 lado Porra dá pra quê? Prefiro com o jeitinho que eu sei onde eu vou meter Porra dá pra quê? Prefiro com o jeitinho que eu sei onde eu vou meter Porra dá pra quê? Panca dá pra quê? Prefiro colocada que eu sei onde eu vou meter Porra dá pra quê? Panca dá pra quê? Vou dar de cobertura que eu sei onde eu vou meter Era a caixa Com uma ajudinha divina era a caixa Se deslocasse a trava era a caixa Falta um pouquinho pra comemorar Infelizmente não foi caixa Se essa trave saísse era a caixa Se o travessão explodisse era a caixa Falta um pouquinho pra comemorar Infelizmente não foi caixa Foi de paródia Meu Deus, o cara parece que ligou o mal do turbo Torrando o nitro quem equipara o maluco Deu uma cabada por cima pra surpreender Do nada chegou esse estraga prazer Meu Deus, o cara foi dibrando você e o mundo O certo seria ele entrar com a bola e tudo Porque essa perna do mal veio aparecer Será que o senhor pode repreender? Por que que não foi gol, gente? Era a caixa Com uma ajudinha divina era a caixa Se deslocasse a trave era a caixa Falta um pouquinho pra comemorar Infelizmente não foi caixa Tá bebo? Tá caindo a beça, pô? De tanto que pula Venho só pra quebrar Nossa, que carícia Delicada igual uma mula Nossa, que malícia Esse outro só simula Virou disputa Qual desses mais bate? Qual desses mais pula? Tem tesoura, solada, lutinha, bicuda Tesoura, solada, lutinha, bicuda O zagueiro bate, tacante pô Tem entrada grave e asfalta dura Já deitou na grama, daqui a pouco vai dormir E pega esse lençol porque faz um friozinho aqui Vai entortando Vai pedalando Vai chapelando Vai canetando Vai humilhando Sabe o que faltou? Faltou você dar um like no vídeo e compartilhar Tipo, como é que você vai ajudar com os paróis? Vai entortando Vai pedalando Vai chapelando Vai canetando Vai humilhando Sabe o que faltou? Faltou você dar um like no vídeo e compartilhar Tipo, como é que você vai ajudar com os paróis? Tipo, makers Eu penso que você vai ajudar com os paróis A CIDADE NO BRASIL